Pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Sou o Tiago Brunassi, sou aqui do Códigos Eternos. E hoje eu convidei uma pessoa que, para mim, eu estimo muito. Ele sabe disso. Foi ele que estimulou, sem querer, porque eu creio que é proposital, ele vai falar isso depois, o empreendedorismo cristão. Então, Filipe, você postou em 2012, 2013 ou 2014, por aí, aquele livro, Gerando o Valor do... Geração de Valor. Isso, do Flávio Augusto. Eu, por curiosidade, comprei, sem saber o que é aquilo lá, por curiosidade. E ali eu vi, puxa, abri o meu leque, não tinha aquela visão. E desde ali, a minha mente foi para um lado, assim, que eu nunca imaginei que ia até. Então, quero apresentar o Filipe Rodrigues. Filipe, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Primeiramente, fala um alô pessoal e fala para nós quem que é o Filipe Rodrigues. Sei que você é missionário, o que você faz da vida. Fala brevemente aí para as pessoas te conhecerem. Seja bem-vindo. Fala, gente. Tudo bem? Sou Filipe Rodrigues. Sou de Brasília, tenho 36 anos. Sou casado pela segunda vez. Tenho um filho do primeiro casamento, uma filha do segundo casamento. Nas três anos que eu casei de novo. E aí, eu sou missionário, por chamado, por vocação. Porém, eu tenho entendido de Deus, desde que eu voltei da África, em 2013, a questão do empreender para o reino, empreender para a glória de Deus com o propósito de gerar dinheiro. Estou falando de riqueza mesmo. De ser rico para a glória de Deus, porque nós estamos dentro do sistema e nós precisamos de dinheiro. E isso vale para todas as áreas dentro da igreja, isso funciona para a igreja. E a gente precisa de ter gente com a mentalidade correta para o reino de Deus, com a motivação correta e que sejam ricos. E eu me dispus. Falei, Deus, eu nunca... Eu estava na África, pastor, já entrando aqui um pouco no assunto. Sim. Eu fui em 2013 e eu falei, Deus, eu nunca quis isso, nunca pensei nisso. Porque eu vi uma demanda gigantesca na África, eu fui na cidade de Pemba, lá em Moçambique. E eu vi uma demanda gigante e falei, cara, isso aqui só precisa de dinheiro. Bons projetos aqui com dinheiro vai mudar a realidade desse povo. Eu não acho que só dinheiro muda a vida de alguém, ok? Se você pegar uma pessoa que está há muitos anos morando na rua e botar ela dentro de uma mansão, provavelmente ela não vai saber viver naquele ambiente. A gente já viu um monte de história dessa. Eu falei, Deus, é o seguinte, nunca quis isso, nunca pedi isso, mas agora eu quero. Eu quero ter dinheiro, porque eu quero fazer o que precisa ser feito. E voltei. Nessa época eu já estava fazendo os vídeos ainda, estava bombando. Já estava viajando o Brasil inteiro, fui bem no início de tudo. Gente, quando isso aconteceu, tudo era mato aqui. Ninguém fazia nada no meio cristão. O povo achava que eu era endemoniado. Satanista, o que vocês imaginarem, porque ninguém fazia. E eu fiquei doente, pastor, nessa viagem para a África. Fui duas vezes lá, em 2012, em 2013. Em 2013 eu fiquei doente, dia 25 de dezembro de 2013. Ficou doente lá? Ficou doente lá, sei lá, que eu não sei lá na África. Eu não sabia o que eu tinha, não consegui nem comer, nem beber, nem andar. Meu pai. E era dia 25, eu lembro, porque era Natal. Dia 25 de dezembro de 2013. E eu fiz uma oração lá. Fechei o olho assim, pensei. Falei, Deus, se o senhor me ver digno de morrer aqui, de ser vindo, não tem problema. Eu morro. Vai ser uma honra. Mas eu queria te pedir que eu queria voltar para cuidar do meu filho. A mãe dele estava grávida aqui. Eu queria te pedir que eu queria voltar, eu queria criar meu filho. Pastor, passou 40 minutos, mais ou menos. Creio eu, era mais ou menos isso. Entrou um missionário lá, que ele não estava na base. Eu pensei assim, esse cara chegou agora. Ele falava inglês americano, eu também falo inglês. E ele tinha uns comprimidos azul escuro. Deixa eu ver, mais ou menos. Um pouco mais escuro que isso aqui, ó. E ele estava na mão, estava fora de uma cartela. Estava na mão dele. Ele falou, ó, me falaram que você está doente. Toma de duas em duas horas, que amanhã você está bem. Falei, pô, um americano chegou agora falar que eu estou doente. O cara trouxe um remédio americano para mim, ó. Falei, esse aí eu vou dar certo. Aí ele me deu os dois primeiros comprimidos. Tomei, ele me deu a água, pegou meu celular. Ele pegou meu celular, botou para despertar de duas em duas horas. E aí, o celular despertava. Aí ele foi embora. O celular despertava, eu tomava e assim foi a noite toda. Tinha, acho que seis ou era oito doses ali. No outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido. Zero bala. O que eu pensei? Falei, cara, remédio americano, cara. Esse remédio é extraordinário. Não sei o que é, mas eu estou vivo. Estou bem. E eu lembro que eu estava na sensação que eu tinha certeza que eu ia morrer, pastor. Não sei se o senhor já passou uma situação de morte assim. Eu já passei. E aí, tinha mais ou menos uns dezesseis. Dizem que não tomava um banho direito, assim. Se é um lenço umedecido, às vezes uma água, um pano, uma olhada e tal. Mas nesse dia, no dia vinte e seis, eu encontrei lá. Achei um balde. Tomei um banho de cuia, bem tomado, porque eu transpirei a noite inteira. E lá na base tem uma área de convivência. Fica a cozinha, uma mesa ali, onde ficam os missionários. Gente do mundo inteiro. E eu fui lá e falei, cara... Aí o pessoal falou, nossa, você melhorou, porque eu já tinha feito teste de malária. O pessoal tinha me examinado e tal. E nada, não tinha encontrado nada. Ele não estava com diarreia, não estava vomitando. Eu só, assim... Se eu tomava alguma coisa, eu jogava para fora. Mas fora isso, não estava acontecendo nada. Enfim. Aí eu falei, ó, eu queria até... Onde é que está o missionário que foi lá? Acho que ele chegou ontem. E ele me deu uns remédios e tal. A pessoa falou assim, não, Felipe. Ontem foi Natal. Não pousou avião na cidade ontem. Só tem a gente aqui. E eu falei, não, o cara foi lá. E pastor, e se eu ver esse cara na rua? Qualquer lugar que eu for do mundo, eu sei quem é. E o cara simplesmente... Ninguém viu o cara. O cara apareceu só para mim. Ele me deu os remédios. Ele pegou no meu celular. Ele fez tudo. Eu não sei se era o próprio Deus. Se for um anjo, eu sei que eu estou vivo. E minha oração foi respondida. E aí eu voltei para o Brasil. Cancelei todas as agendas que eu tinha. E fui empreender. Foi dali que começou. Incrível. Eu não sabia desse nada. Então foi nessa época que eu comecei a empreender. Eu estava nessa conferência do Únames. Com mais ou menos umas duas mil pessoas. E assim, estava lotado. Lá na Imospe. É uma igreja de um bairro coreano lá, de São Paulo. Acho que fica no Bom Retiro. Eu estava sentado lá no fundo. Eu era o último do último sentado lá no chão. Embaixo do extintor de incêndio, assistindo a conferência. Então eu falei, o Hayashi pregando no telão. De repente, ele parou e começou a entregar umas palavras de conhecimento. Deus começou a mostrar para ele algumas pessoas e tal. E ele falou assim, tem um homem aqui que estava em outro país. Eu acho que é a África. E você pediu para Deus te dar dinheiro. Quem é você? Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível que alguém me venha aqui atrás. Eu fiquei quieto. E essa oração que eu fiz lá, eu fiz em pensamento. Aí eu levantei assim e fiquei esperando para ver se alguém é na frente. E ele insistiu e falou assim, eu sei que você está aqui. Eu não sei quem é você. E Deus está me falando. Eu quero que você venha aqui agora. E pastor, eu fui andando, dando aquele espacinho, olhando assim. Falei, cara, não deve ser eu. Tanta gente aqui vai ser eu, logo eu. Será que é só eu que eu penso nisso? E pastor, daquelas quase duas mil pessoas, eu era mais de duas mil. Eu era o único. O único. Não tinha assim, cara. Estava eu e mais dois, eu e mais um. Não, eu fui o único. Ele falou, é você, Felipe. Eu falei, sou eu. Que eu era conhecido na época. E aí ele falou, cara. Aí ele orou. Deus me falou que vai te dar dinheiro. E tal. Só que assim, a gente pensa que Deus vai fazer isso no mês seguinte. E não é não. Eu já estou na moenda já faz nove anos. Porque para mudar a mentalidade, de pobreza, escassez, de orfandade, e amadurecer para o que Deus quer, existe um processo. Então eu passei, nesses anos todos, um processo muito dolorido, muito forte, que tocou em todas as áreas da minha vida, todas as áreas da minha vida. E hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia. eu percebo que se eu tivesse continuado na internet e nos vídeos, eu teria prejudicado a igreja muito mais do que ajudado. Porque eu era um menino, cheio de energia, cheio de vontade, cheio de deboche, e muito inteligente ainda para completar essa bomba todinha. Eu não tenho falsa modéstia com o que Deus me fez. Mas hoje a gente consegue ponderar e canalizar a energia para o lugar certo, entendeu? Entendi. Só me acompanha até quanto tempo, assim? Acho que tem um tempão já. Oi? Não entendi a última palavra. Só me acompanha até quanto tempo? Acho que tem um tempão já. É, antes... Ai, lá, em 2013, quando você começou mesmo os vídeos, porque eu sou antipetista ferrenho também. Então, isso também me chamava muita atenção, quando a Dilma ganhou de novo. E eu também sempre fui um ferrenho, assim, contra isso. Então, eu sempre te acompanhava por causa disso também, entendeu? Por isso que, na política, você me chamou muita atenção. Então, já acompanhei você revoltado, querendo sair do país. Lembro que você queria sair do país, quando a Dilma ganhou, estou de novo e tal. Então, eu acompanhei tudo isso. E acompanhei o seu desenvolvimento. Apesar que não éramos amigos íntimos, né? Mas, como se usava a rede social com propósito, acabou me atingindo. O fato, o fato que você não sabe, que me atingiu positivamente, assim, porque, assim, tem pessoas e pessoas em nossas vidas, né? Tem os amigos, tem os pais, tem... E tem aqueles que falam a verdade porque eles não estão nem aí se vai ferir. A falar a verdade é uma coisa boa. Você é uma coisa que fez comigo. Lembra da SCI? Lembro. E você me falou, olha, pastor, toma cuidado com essa empresa. Lembra o que você falou? Lembro. E não deu outra. Então, isso, assim, para mim, isso é muito importante. Porque você é um cara que se preocupa com as pessoas, que fala a verdade, não porque você quer se aparecer ou quer ter razão. Nada a ver. Porque você podia muito bem, se ele é que se lasque, né? Mas por você se importar com a igreja e com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo com pessoas que você nem me conhece, porque, assim, você me conhecia, mas a gente conhece de uma forma superficial, assim, não de uma forma mais profunda. Nós estamos sabendo um pouco mais da nossa vida agora. Eu não sabia nem do seu testemunho aí, né? Então, isso me chama muito a atenção, assim. Está de parabéns. Por isso que eu te escutuquei esse ano. Porque eu estou sentindo falta de pessoas assim. jovens como você que ficam cutucando as pessoas pastores da nossa atualidade, entendeu? O que acontece, né? A Bíblia diz que existe tempo para tudo. É um dos princípios que eu ensino para os meus filhos aqui dentro da minha casa. Não, existe tempo para tudo. E na época que eu estava na internet, foi muito bom, tudo. Foi algo incrível. Mas eu estava criando, ao mesmo tempo, os revoltadinhos de internet. Tudo que eu falava lá, eu vivia fora da internet. Graças a Deus. Até falei esses dias dos stories. Eu fui muito bem discipulado. Eu ouvi esses stories aí. Hã? Eu assisti a esses stories, seu. É. Por homens fortes, homens de Deus, homens que seria uma honra morrer pelo evangelho ao lado deles no campo missionário, sabe? Ou homens. Fui discipulado por homens de Deus que não se encontram em qualquer lugar. Então, eu vivia isso fora da internet. Eu percebi que as pessoas me aplaudiam, mas não viviam. E eu nunca quis ser aplaudido. Só o que sou. O cara que você vê nos vídeos, o cara... Esses dias eu fui buscar meu filho na escola, o cara me parou na rua e falou assim, cara, você fazia uns vídeos para o YouTube, não fazia? Rapaz, eu fazia. Então, assim, ele falou, cara, você me influenciou positivamente. Poxa, passou de verdade. Eu tentei voltar para a internet algumas vezes, não consegui. Porque não é o tempo. Não era ouro. Sim. Eu passei por toda uma situação. No meu primeiro casamento, eu tive uma situação que ela teve um racionamento de ser conjugal. Para que o meu filho não fosse filho de pais separados, eu perdoei. Então, ainda ficamos três anos casados. E, assim, acabou que ela decidiu por se separar e a vida correu, né? Eu sou... Eu caminho já faz oito anos, quase nove anos na minha vida contigo, pastor Anderson Silva. Na época, né, eu conversei com ele, falei, cara, o que você acha? Ele falou, cara, ninguém era um casamento sozinho, então, isso é um fato. Mas, ele falou, ela nunca foi honesta de te falar onde que você estava errando e o que você precisava melhorar. Só que a família, irmão. E, nessa época, foi quando eu conheci a minha eventual esposa no campo missionário. Aqui em Brasília mesmo, é a favela da favela. Se você pegar aqui a estrutural, você vai ver que é uma favela. E dentro da estrutural, lá embaixo, perto do lixão, tem a favela Santa Luzia. É a favela da favela. E aí, eu conheci a minha esposa lá, nesse campo missionário. Ela estava fazendo missões lá? Ela era cofundadora de um projeto missionário lá. Olha só. E ela é divorciada também no primeiro casamento dela. Ela passou por isso também. Meu Deus. Aí, eu tenho outra experiência. Eu não sei até que ponto as pessoas vão entender. E outra coisa assim, se você me conhece um pouco, sabe que eu não me importo muito com o que penso. Por isso que eu te chamei. Inclusive, outro vídeo que a gente pode fazer no futuro é o de divorciado na igreja. ainda tem vida? Porque a religião acaba atacando perda. Eu te falei que a gente fez um perfil na internet chamado Vida Após o Divórcio? Não. Nós temos um perfil no Instagram que a gente não deu start ainda. Já tem mais de 60 seguidores. Olha só. Chama Vida Após o Divórcio. Por quê? Eu e a minha esposa, nós... Assim, como a gente tem a mesma experiência, né? Nessa situação, a gente identificou algumas coisas em comum. Ela não me conhecia ou não conhecia ela. Na verdade, ela era minha seguidora, você acredita? Eu não sabia quem era. Olha só. Depois que ela falou assim, ah, vou te adicionar no Facebook. Não. Ela falou, vou te adicionar no Facebook. Ela falou, ué, mas você já está aqui. Olha só. Não é não? E aí, o que acontece? A gente descobriu coisas em comum de situações que ela passou no divórcio dela e que eu passei no meu. E a gente começou a perceber o seguinte, cara, primeira coisa, quando a gente separou ninguém, não tinha ninguém para cuidar da gente. Pastor, na igreja tem alguns perfis, tá? Perfil de quem é contra o divórcio e fala mal do divorciado, perfil de quem não anda com o divorciado, perfil de quem quer restaurar o casamento do divorciado, perfil de quem quer pregar para o divorciado, e os advogados e psicólogos que querem orientar você como você lidar com o seu ex em relação com a pessoa alimentícia e criação do seu filho e guarda. Mas ninguém chega para o divorciado, não foi o meu caso, mas ninguém chega para o divorciado que traiu a esposa, por exemplo, e fala assim, bicho, tu fez merda. Pastor, posso falar isso aqui? Desculpa. Pode, pode. Você fez besteira, você fez merda. Vamos cuidar de você? Tu tá arrependido? Então vamos cuidar de você? Como é que tu recomeça a tua vida? Por exemplo, olha só uma coisa que parece que é besteira. Deixa eu só pegar um carregador aqui. Coisa que parece, pastor, que é besteira, ok? Mas que não é. O homem, nós homens, fomos chamados segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, pra quê? Qual que é o nosso chamado homem, masculino? Pra morrer pela esposa? Pra morrer. Nós fomos chamados pra morrer. Esse é o nosso chamado masculino e acabou. Então quem tá postando um vídeo esses dias? perguntaram pras mulheres, né? Se tivesse que morrer entre você e seu marido. Eu falo, olha, meu marido, lógico. Porque ele é o chamado delas. Entendeu? Mas é o nosso chamado de homem. E aí, daqui a pouco eu ponho aqui o carregador. Você quer mudar de lugar, hein? Não, é só pra vocês o carregador aqui. Calma aí. Pode pegar, se quiser. Pra não... Se quiser pegar agora pra não ter problema de... Já peguei aqui, e aí o que que acontece? É porque eu não gosto de perder o fio da meada do assunto. Sim. O que que acontece? Ela... Aí, tá carregando já. Ótimo. O que que eu tava falando? Tá vendo? Mas tá bom, vamos lá. E aí o que que acontece? É... O nosso chamado é morrer. Isso. Então eu percebi uma situação que tava acontecendo comigo que eu falei, cara, é isso aí. Eu percebi que... Poxa, amando a minha atual esposa, construindo uma vida com ela, ela é uma mulher incrível, extraordinária, graças a Deus. É... Eu percebi que tinha algo dentro de mim que tinha morrido, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí, graças a Deus, eu tenho uma vida de oração contínua, uma vida de jejum contínua, e sempre buscando ali depender de Deus e me submeter à vontade dele, sabe? E eu percebi que um dia me veio assim, pum, um estalo. O homem que se divorcia, na grande maioria dos casos, o senhor com certeza vai identificar o que eu vou falar agora, ele não consegue mais ser o cara que ele era antes em relação à postura familiar, à postura de paternidade, no trabalho, e outras coisas. Resumindo, ele não consegue recomeçar de novo e ter uma vida plena como ele tinha antes, ou como ele achava que tinha antes. O fundamento foi... É o cara que vai para a esborne, separa e desvia, vai para a vida, é o cara que separa e não quer se casar de novo, é o cara que separa e abandona o filho, é o cara que separa e fica só atacando a ex, ou seja, não assume os próprios B.O.s. É o cara que era até legal financeiramente, mas que não consegue mais estar pleno na vida financeira, vive endividado, vive lascado, não para em trabalho, não para em nada. É o cara que separa, que vai para a cama com uma mulher por dia. Exato. Eu já vi esse fato também. Agora, por que disso? E aí é que eu falo para o senhor que existe tempo para tudo. Você sabe, não estava na agenda de Deus esse tempo a partir das minhas feridas e cicatrizes. Ah, Filipe, você está dizendo que Deus queria que você se separasse? Não. Mas eu não estou dizendo, eu não posso dizer que ele não sabia que isso ia acontecer e que ele tem um plano para isso. Por que, pastor, que os homens passam por isso? Ele já morreu no primeiro casamento. Ele se dedicou todo no primeiro casamento. Ele fez tudo que ele podia no primeiro casamento e não deu certo. Então, quando ele se divorcia, ele perde a parte heróica, masculina. Entendi. E ele começa a ser um homem bosta. E não mais o paizão, não mais o cara fiel à esposa, o cara fiel aos princípios dele, fiel ao código de conduta. Porque na cabeça dele, lá no subprocente, assim, velho, você fez tudo que você podia e não deu certo. Você vai fazer de novo mesmo ou trouxa? Entendi. Interessante. Essa chave virou na minha cabeça e sim, foi instantânea. Como? Falei, caramba. Você não tem noção, eu tenho uma filhinha de um ano e dois meses. Ela é um doce, a Zoe. Ela é maravilhosa. Ela foi profetizada antes de eu conhecer a mãe dela. Nossa. Depois eu vou contar isso, se a gente tiver um tempo. E assim, eu percebi, às vezes, que o meu relacionamento, não o sentimento, amar os dois igual, mas a forma de me dedicar e me... dessas prioridades. Com o meu filho era diferente do que com ela e eu achava que era só porque ela era um bebê. E não é, porque às vezes eu me pegava e falava assim, cara, quando o Atos era da idade que ela está, eu não era assim. Eu era mais focado nele. Por que eu não sou tanto com ela? Porque o Espírito Santo veio e me ministrou essa verdade e trabalhou em mim isso e eu fui curado. Recuperei o meu heroísmo. Olha só. Recuperei a questão de morrer pela minha família, de me sacrificar por isso. Instantaneamente, assim, dormi de um jeito e acordei de outro. O sentimento e a dedicação que eu tenho pela minha filha é o mesmo pelo meu filho. Eu encontrei esse equilíbrio. Nossa, que incrível. É algo assim que poucos falam, né? Porque... É. Isso tem que ter a ver com o empreendedorismo. Sim. Uma coisa que você não sabe também, talvez eu já falei pra você, você que me... Você não, né? Mas eu conheci o pastor Anderson Silva por sua causa também. Que legal. Sabe o que me chamou a atenção? Talvez você vai lembrar. Você postou um vídeo, um acontecimento e eu acredito que não era vivo por ti. Não sei se era vivo por ti. É de vocês lavando os pés dos homossexuais, pedindo perdão pra eles. Sim. Nossa, eles naquela época foi um tipo... Meu pai, que igreja herége, né? Sim. Mas ao contrário, pra mim foi ao contrário. Por isso que eu sempre sigo você e ele, porque sempre anda fora da... Contra... Sabe o The Chosen? Sabe o The Chosen? Você viu a apresentação dos peixinhos voltando pra trás? Sim. É o que acontece com vocês. Tipo, nossa... Alguma coisa... E por quê? Eu não consigo enxergar outras igrejas que capacitam dessa forma. Porque, assim, é uma forma mais prática do que uma... Fica na teoria, né? Ó, é assim que funciona a igreja, não é? Ficar lá abrindo a Bíblia no culto e pregar uma palavra bonita. Então, vocês... Eu nasci assim, ó... Desde que eu tinha oito anos de idade, a idade do meu filho, minha mãe me levava na presseperiana. Eu nasci de novo, vai fazer 18 anos. Foi em 2005. Mas... Eu já ia na presseperiana desde pequeno. E com oito anos, muito tradicional na época, o pessoal cantava alvo mais que a neve e eu já olhava assim, rapaz, conheço a tua vida, moço, tu tá mais alvo que a neve que a neve. Eu com oito anos, eu tô com 36. Há quase 30 anos, né? Eu já era doitinho. E aí, o que acontece? A minha avó materna, ela sempre lia a Bíblia. E ela falava assim, ó... Quem decorar um versículo ganha um real. Quem decorar um salmo ganha dez. Então, a gente aprendeu muito de Bíblia com ela, assim, sabe? Sempre, sempre Bíblia. Sempre acreditei na Bíblia. Até mesmo na época que eu era drogado e tal. Sim. E aí, eu olhava os cultos da igreja e olhava a Bíblia e falava, rapaz, aquele Jesus da Bíblia nem tá aqui. Vocês tão cantando isso pra quê, moço? Aquele Jesus nem tá aqui, cara. Olha só vocês, não tem ninguém diferente de vocês aqui. Jesus, ele era o diferente. Sim. E no meio de vocês não tem ninguém diferente. Tá errado, cara. Tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, desde pequeno, eu tenho esse senso crítico, essa treta com a igreja. Eu me sinto como se fosse uma linha. Eu consigo traduzir a igreja pro mundo e o mundo pra igreja, entendeu? Traduzir. Eu sou essa linha do meio aqui que tá dividindo o nosso vídeo. Ah, Felipe, você é o muro? Não, eu não sou o muro. Mas alguém tem que traduzir. Alguém tem que falar a linguagem dos dois. O setor transicional ali que faz a ponte. Exato. Então, desde oito anos eu sou esse cara. Desde que eu me lembro, assim, desde que eu tenho memórias. Muito massa isso. Continua. Muito massa mesmo. É, você viu que a gente já tratou de um monte de assuntos. Ainda não foi nem pra assuntos. Ainda não foi nem pra assuntos. Ainda não foi. Mas você tem alguma pauta que você quer trazer mais, assim? Fez alguma anotação, alguma coisa? Pode trazer, vamos lá. Então, a pauta que eu gostaria que a gente trouxe essa, mas eu gostaria muito de convidar você depois de falar sobre isso, paternidade e divórcio, que é muito importante, porque daí eu vou me englobar junto. Porque, eu já contei pra você. Ainda nem tem por onde começar esse assunto. De repente, pode ter meu start. Sim. Eu comecei a fazer um vídeo de criação de filhos, mas eu pensei, aí o Instagram criou minha conta, e aí eu dei uma desanimada, assim, mas foi um intervalo que eu precisava, acho que foi dois ou três dias, pra eu dar o estralo. Eu quero falar de criação de filhos, mas eu não quero falar de qualquer filho. Quero falar, ensinar os pais como criar filhos de pai divorciado. Porque eu sou filho de pai divorciado e tenho um filho no meu primeiro casamento que mora comigo. Você é filho de pai divorciado? Sim. Eu sou filho de pai divorciado. Meus pais divorciaram eu tinha 12 anos. A minha mãe já é falecida, ela faleceu em 2010. Meu pai é vivo ainda. Eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai, vai fazer 19 anos agora em janeiro. E foi terrível o que eu vivi. E além disso, meu pai é um cara muito honesto, é um homem íntegro, mas não sabia ser meu pai. Não sabia ser pai. Por quê? Aí você vai olhar o contexto como que era o pai dele, assim, sucessivamente, sabe? Mas assim, ele deu mais do que ele podia dar. Mais, assim. Ele chegou no teto dele de paternidade, mas que não foi suficiente. Acho que nem um pai vai entregar o suficiente para o filho. Não adianta. Aham. Né? O filho que vai ter que descobrir isso. até 32 anos de idade, por exemplo, só para o senhor ter noção, eu culpava os meus pais pelo divórcio, porque eles tinham acabado com a minha vida. 32 anos. Eu tenho 36, ok? E aí, um belo dia, eu estava dirigindo e meu filho no banco te traz. O Espírito Santo falou para mim, audivelmente, dentro do carro, ele falou assim, você precisa pedir perdão para ele pelo divórcio. Nossa. Nossa. Que doideira, cara. Não, pastor, foi tão forte, eu achei que ia dar vontade de chorar. Eu parei o carro na hora. E aí, filho, ele estava atrás, eu falei, senta aqui na frente, carro parado e tal. e, filho, eu preciso te pedir perdão. Perdão pelo quê, papai? Eu preciso te pedir perdão pelo divórcio. Porque eu me divorcei de sua mãe. Nossa. Esse menino chorava, mas ele chorava, chorava, ele passou mal, assim, de chorar. E ele só falava assim, papai, eu te perdoo, mas eu quero saber o porquê. Eu te perdoo, papai, eu te perdoo, eu quero saber o porquê. Eu falei, ó, eu não minto para ele. Aham. Ó, papai, você vai saber de toda a história quando você for um pouquinho maior, porque agora não adianta, você não vai entender e nem vai saber absorver. Mas o que eu posso te falar é, o papai e a minha mãe tomaram decisões erradas e nos trouxeram até aqui. E no momento certo, você vai saber, você sabe que eu não minto para você. Mas os pais que se separaram, que têm filhos, eles não pensam nisso. Eles não pedem perdão para os filhos por causa do divórcio. E isso afasta o filho. Pastor, se principalmente pais divorciados, se eles perderem o coração dos filhos dele, vai ter alguém lá na esquina esperando. E geralmente não é uma pessoa legal. É. Era o anjo vestido de luz, é o demônio vestido de luz, né? Eu, a minha conversão real se deu por causa disso. porque, para ter uma ideia, minha mãe se separou quando tinha 4 anos. Eu me lembro, como se fosse hoje, meu pai dando tchau, eu fechando o elevador, subindo para a minha nova morada com um novo pai, que é o meu novo padrasto já. Entendi. Apegando-se com esse padrasto, na minha adolescência, com 14 anos, minha mãe se separou de novo. Cara, aquilo lá foi o pior. Foi pior do que ter se separado com o meu pai. Eu considerava muito ele. E hoje eu entendo, porque foi, eu lembro como se fosse hoje, estava no segundo ano, segundo grau, e eu ficava no recreio, aquele vazio. Sabe aquela pessoa que estava clamando por socorro, mas não sabe o que está acontecendo? E nenhum amigo se preocupava, porque talvez nem sabia o que estava acontecendo, porque assim, sempre na escola onde eu estudava, sempre eu era o filho de pai divorciado, só para ter uma ideia. Na minha sala, no primeiro ano de idade, eu era o único que tinha a mãe separada. Então ninguém tinha. No dia dos pais, a minha mãe que ia no dia dos pais para me ver dançar lá para os pais. Eu não tinha, meu pai não ia. Aí, na adolescência, a cara que quebrou tudo. Aí, o meu inconsciente ficou com raiva da minha mãe. Porque minha mãe era pai e mãe, para mim sempre foi. Porém, aí quando eu me converti, eu lembro como se hoje, eu estava no culto de jovens, e Deus deu um sentimento tão triste em mim, assim, tipo, de sofrimento profundo. Daí ele falou assim, Tiago, sabe esse sofrimento que você está passando agora? Essa era o que a sua mãe estava sofrendo e você não estava do lado dela. Não procurou saber, não procurou saber o que ela estava sentindo. Agora você está sabendo como é que ela passou. A partir de agora, você perdoa ela e sempre esteja do lado dela. Cara, foi um remédio, assim. Foi a conversão... Eu até falo assim, não sei a sua opinião, porque assim, até hoje eu estou me convertendo, porque eu creio que a conversão é da alma, não é do espírito. O espírito está pronto. É a renovação, é a varonidade perfeita, isso só acaba no céu. Então, assim, aquele momento que eu converti ali. Depois, anos, houve uma psicóloga que chegou na igreja e falou assim, lê esse livro aqui, que você tem problema em identidade. Eu nem sabia que era isso. Era lá em 2012, ninguém falava... Hoje todo mundo fala de identidade, é moda falar de identidade. Mas naquela época, só aquela faculdade cristã, lá, não sei, a volta das veredas antigas, eu não tenho um livro, uma coisa assim, veredas antigas é um livro, não sei se você já leu. E ela me deu esse livro para ler. É do pastor Eurípedes, de Goiânia? Não, ele é um pastor americano. chamado Veredas Antigas. É um livro... Ele tem... Ele fala muito de identidade e propósito. Então, ali me tocou muito, porque eu nunca... Ninguém tinha me falado isso. Porque, assim, eu tinha me convertido, mas não tinha voltado ao fundamento que estava destruído. É aquilo lá, você foi liberto... Você foi liberto da Babilônia, mas chegou em Jerusalém, mas está tudo destruído, Jerusalém. por onde recomeçar. Porque foi assim com o povo de Deus, né? Como é que eu vou construir tudo isso agora, as muralhas? Está tudo deteriorado aqui. Então, e eu vi que eu tinha um problema paterno. Aí foi... Até hoje, eu estou me reconstruindo com isso, porque, assim, o problema de rejeição é tão profundo, porque você acaba querendo até se suicidar. a minha mãe não teve eu... A minha mãe teve eu fora do casamento. Eu também sempre achei que eu era um erro. Como que Deus... Deus não me projetou. Porque meus pais não me projetaram. Então, assim, o problema existencial era muito grande, então você não consegue nem realizar um propósito como que você consegue. Porque você não sabe nem o que você é. Aí eu fui me reorientando com Deus e com o Pai, igual a Deve, voltando ao que você sempre fala, com a paternidade. Por isso que eu não vou expor a vida de ninguém. Mas eu tinha muito problema com o Pai, então eu não conseguia me posicionar de forma correta. Eu era passivo. E aí, como eu era muito passivo, chegar o momento daí eu era agressivo demais. Eu passei por essa cura foi agora, em 2020, 2019, por ali. Eu estava caminhando no parque e o Espírito Santo falou, comigo de novo ao Diva. Ele falou assim, você já ouviu aquela frase, as pessoas só dão o que tem? Ele já. Ele falou assim, como foi a vida do seu pai? Meu pai apanhava do meu avô, ele era espancado, meu avô era alcoólatra e tudo mais. Ele falou assim, você foi espancado alguma vez na sua vida? Eu falei, não. Ele falou, seu pai foi alcoólatra? Não. Ele falou assim, então você concorda que seu pai te deu muito mais do que ele poderia ter te dado? Nossa. Pastor, foi igual tirar com a mão. Igual. Toda a minha mágoa, revolta, tristeza, tudo. Porque eu, como pai, o meu maior desejo hoje, de verdade, é não reproduzir as falhas do meu pai para o meu filho. então, ou seja, eu vou dar muito mais do que eu poderia ter dado. E você já viu aquela questão quando você mais rejeita algo no seu pai, mais parecido com aquilo que você está rejeitando? Sim, naquele dia o meu pai passou a ser o meu herói ao invés de ser meu vilão como ele era por mais de 30 anos. Então, assim, a minha criança interior, as pessoas às vezes não entendem isso, ela foi curada ali. Por quê? O meu pai se tornou o meu herói, você entende? O meu pai se tornou o meu herói e aquilo me empoderou. Falei, cara, beleza, eu entendi, vamos embora agora. Você conseguiu eu se amar de verdade, porque eu sempre ouvi minha mãe falando assim, seu pai é pacato, seu pai não foi atrás de você, seu pai é um irresponsável, seu pai, eu sempre ouvi isso da minha mãe. Quando eu entendi que meu pai me deu muito mais do que ele poderia dar, eu me senti extremamente amado. Eu falei, cara, eu não consigo mensurar, baseado na história que eu conheço do meu pai, o que ele teve que superar na vida dele para não reproduzir o que o meu avô plantou. Forte. O que será? E assim, eu não tenho nem coragem de perguntar para o meu pai porque eu não sei em que pontos eu vou tocar na vida dele. Entendeu? Eu não quero ter que abrir uma coisa e não saber fechar depois. Exatamente. Mas curou a minha relação com meu pai assim, total. Existem algumas coisas, por exemplo, a gente não tem muitos vínculos. Então, eu aprendi, por exemplo, igual eu falei, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito assim, e meu pai não, meu pai só gosta de falar de futebol, arma, porque ele é da polícia civil aposentado, e, cara, é o jeito dele. Então, sempre para a gente estar mais junto agora, eu entendi, falei, cara, esse é o teto dele, ele está aqui, esse é meu pai. Sim. Então, para eu conseguir me relacionar com meu pai, eu vou ter que descer para o nível dele. Então, eu vou ter que, às vezes, falar de futebol, vou ter que falar, às vezes, de arma, vou ter que falar a linguagem que ele entende. Entendeu? Sim. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar lá. E não quer dizer que estar lá não vai me levar para outro nível, vai me levar, porque a minha base é essa. Entende o nome? Entendo. Isso que meu pai me deu, aqui, é o teto dele, mas é meu chão. E quando eu me senti amado, eu falei, cara, meu chão é firme, existe amor aqui para eu continuar, existe coisa boa aqui para eu me apoiar. Pega o que é bom e avança, Felipe. Agora é você, irmão. É você, Jesus, e vai seguir o teu rumo. E dali, minha vida desanchou. É muito forte isso, porque a minha mãe falava isso do meu pai e eu fui presenteado que o meu pai se converteu antes de mim, depois eu converti e hoje o meu pai é presbito na mesma denominação que eu estou. Porém, mesmo na mesma denominação que o meu pai estava, eu ainda tinha um problema de identidade que minha mãe sempre falava que meu pai era pacato, que meu pai não era capaz, que meu pai não construia as coisas, não buscava dinheiro para casa. e eu fui colocando isso dentro do meu anterior, porém, eu comecei vendo eu igual ao meu pai e como eu rejeitava isso do meu pai, o que acontecia? Eu me auto-rejeitava. Aí a questão da identidade que é bom quebrando isso, porque eu estava chegando num momento, eu estava numa prisão tão grande que eu estava indo numa linha de autodestruição, tipo, não precisava mais ninguém, nem o diabo mais. Era só deixar como estava. e a questão da identidade é tão forte é até questão de pecado, não sei em relação a você, problema de pornografia ou coisa tal, quando você sabe quem você é, é uma coisa que tirar com a mão, igualzinho, porque você muda a sua mente, vai para lá, não tem como mais olhar para cá, porque você encontrou, começou a funcionar, o carro começou a andar, agora sim, já não tem como mais olhar para lá, não sei se você me entende, se é assim que acontece com você, que cada alma tem a sua inclinação, às vezes, quando a alma começar uma inclinação, eu já sei o remédio, é só olhar a identidade, olhar a identidade, já era, já volto de novo, é incrível isso, é incrível, é uma chave, é uma chave legal. E Deus sobre o Brasil, pastor, o que ele está achando aí na polícia? Vai voltar a identidade. Vamos falar sobre isso, eu vejo muito na rede social, pastor falando que não pode política dentro da igreja, porém, assim, vamos organizar os fatos, eu acredito que você acredita igual, não sei, talvez, enfim, você vai falar a sua opinião, o problema é a politicagem dentro da igreja, o pastor, talvez, declarar que tem que fazer assim, 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 saber a minha opinião mesmo, eu acho que já é errado pregar para crente, o evangelho pregar para crente eu já acho errado, aí, ó, já começa daí, usar a igreja para pregar o evangelho para crente, isso aí, para mim, já está errado, porque a igreja nem tem nada a ver com isso, a igreja é para fora, o evangelho não é ali, ali, é uma congregação dos santos, então, para mim, o modelo de culto já é errado, para mim, o culto tinha que ser como? Uma vez por mês, ok? Nós vamos lá para colher testemunho dos pedidos de oração que foi atendido, orar pelos que ainda não foram atendidos, testemunhar do que Deus já fez, orar por missões, levantar a oferta missionária, e isso inclui pagar a conta de irmão que está desempregado, levantar a comida para irmão que está, fez isso tudo no domingo, canta um louvor, decreta um jejum ali de alguns dias para quem quiser jejuar no mês, tchau, irmão, vaza, vai viver tua vida fora daqui, minha opinião, assim, desse nível, agora, ir lá para ficar pegando para quem já está errado, e usar isso, achando que o Estado vai ter algum poder sobre a real igreja de Jesus, é pior ainda, por quê? Acaba sendo maléfico para a igreja isso. Então, assim, já está errado lá de trás, não é só a politicagem e não, na minha opinião, já está errado, isso já está errado, esse formato de culto, para mim, não é bíblico, não existe, não funciona, e a gente tem um monte de crente dentro da igreja, que vai no culto de domingo, cumpre o dever de casa, mas na igreja na segunda. Tem um monte de gente que vai lá, ouve a respeito do Bolsonaro, ah, eu sou contemporâneo de gente, mas na segunda-feira está com a amante, na segunda-feira está com a pornografia, ah, tem muita gente que é a favor do Lula, porque ele ajuda os pobres e tudo mais, mas o cara questiona, por exemplo, sobre o dízimo, sobre a oferta missionária, sobre um monte de coisa, então, para mim, a sociedade é o reflexo da igreja. Eu também concordo. Se o mundo está louco, essa loucura, para mim, a raiz dela está partindo da igreja. E aí, se a gente for entrar em assunto de sociologia, fica pior ainda, porque nós estamos falando de um país que, segundo os dados do IBGE, a média de analfabetismo funcional, ou seja, aqueles que sabem ler, mas não entendem o que está lendo, está entre 50% e 70% da população. Aí você pega a Bíblia, que é um livro complexo, junta com uma pessoa que não tem vida de oração e jejum, e está feita a bagunça. Põe ela para ensinar. Forte. Aí a gente tem conversas igual tinha antigamente, contra a televisão, contra a bateria, contra a guitarra, contra a tatuagem, contra um monte de coisa que não tem fundamento bíblico, mas que não servia para um cara, e o cara colocou aquilo como doutrina e acabou. É igual, eu acho um absurdo o cara falar assim, você que vota no Lula, você nem é cristão. Eu discordo. Eu discordo. Eu faço isso. Por que eu discordo, pastor? Eu não sou esquerdista, não acredito nas pautas disso, mas eu tenho muito medo de quando algumas questões que são levantadas, caso elas batam na minha porta e eu mude o meu discurso. Porque a gente é contra o aborto até a filha ser dos outros. Isso, isso eu aprendi com você. Você já falou sobre isso. eu não sou a favor do aborto, nem do você. Porém, eu não queria que a minha filha fosse criminalizada por isso. Isso. É diferente você ser a favor do aborto e ser contra a criminalização disso. Aham. Ok? Eu acho que criminalizar em determinadas situações não resolve o problema. Sim. As pessoas vão continuar abortando. Ah, Filipe, mas e aí? Beleza. Qual que é o nosso papel como cristão? É jogar a pessoa na cadeia e criminalizar ela? Ou abraçar ela? Cuidar dela? Servir ela? Criar um ambiente para que o Espírito Santo está convencido do pecado, da justiça e do juízo? É uma linha muito tênue que eu estou falando. Se não for abortar, a igreja vai cuidar do filho dela? Faltou. A gente é contra as drogas, a liberação das drogas? Eu sou. Ok? E olha o que eu vim desse mundo. Mas eu não sei como meu filho vai reagir daqui a dez anos. Então, assim, ah, Filipe, é por conveniência que você é contra? Eu falei, não. Eu acho que as pessoas não deveriam ser criminalizadas por fumar um baseado. Nos Estados Unidos existia crime e as pessoas eram presas porque elas vendiam uísque. Só que era ilegal. Isso antigamente. Hoje não é. Hoje é legal. Mas eu falo a questão da criminalização. de você chegar lá e chancelar alguém como um bandido, um criminoso porque a pessoa às vezes tomou uma decisão no calor do momento, às vezes estava num momento ruim, às vezes estava numa situação ruim. Mas tudo. O senhor tem filho? Tem, tem? Tem. Tem uma filha. Você sabe quando é que a gente vai saber se Jesus matou o monstro? É quando alguém mexer com nossos filhos. Verdade. Aí nós vamos saber se Jesus matou o monstro ou não. É fácil eu ser preso porque eu matei alguém que fez o mal para o meu filho. Agora, e o meu momento lá que eu estava vivendo? É. É um negócio, a gente, assim, é uma linha muito tênue. Não tem como relativizar, mas a gente tem que raciocinar um pouco. Não pode chegar e esgotar o assunto. Então, pela sua opinião, a igreja tem errado muito nesse sentido. Eu até abri aqui. Coincidentemente, ô Felipe, eu tenho um irmão da igreja, eu gosto muito por causa dele, ele tem a mesma linha de ministério que eu de ensino. Ele me passa alguns pastores para eu analisar e ver os estudos dele. E ele foi lá no podcast do Jesus Copp, sabe Jesus Copp? Sim, Douglas Gonçalves. Eu esqueci o nome do cara do Jesus Copp. Douglas Gonçalves. Isso. Ele convidou um pastor que se chama Harold Walker, já ouvi falar? Já ouvi falar. Harold Walker. Isso. E a visão dele é exatamente o que você acabou de falar. E na igreja dele tem a igreja, o culto que não é para crente, porque daí lá não vai ter ceia, não vai ter essas coisas. Aí ceia vai ser um culto exclusivo para os santos, entendeu? A ceia para mim tem que ser tipo célula, sabe? Aham. Uma reunião da comunidade domingo, o resto toda semana é célula. Tá bom. Ele fala assim, o culto é, os crentes têm que servir os não-crentes. É regra. Não tem essa não, é regra. Você não vai lá para ver se o culto é bom ou não. Você vai lá para servir. E coincidentemente você falou essa coisa aí, essa questão da sua opinião. Existe uma igreja dos Estados Unidos na Carolina do Norte chamada Morning Star. Você já ouvi falar? Já ouvi falar, mas não acompanho. Olha como os caras são, tá? Você chega lá na igreja, por exemplo, eu sou cheio de tatuagem, esse estereótipo aqui que parece um roqueiro. Quando eu chego na igreja deles para visitar, um cara parecido comigo me aborda. E ele começa a falar tudo para saber o que eu sou. Eu falo assim, por exemplo, ah, gosto de banda de rock. Ele sabe tudo de rock para conversar comigo. Nossa, que legal. E dali a gente sai para comer e para falar dos mesmos assuntos, com o mesmo estereótipo. ele vai nos mesmos lugares que eu, ele anda comigo, ele é da minha tribo. Mas também tem a velhinha que foi visitar, a irmãzinha do coque, digamos assim. Outra irmãzinha do coque vai abordar ela. Chega lá uma madame, outra madame vai abordar ela. Não vai chegar o cara de tatuagem. O divorciado vai pegar o divorciado. Mesma coisa. Mesma coisa. O que eu estou falando para o senhor é assim, esse padrão de igreja que a gente conhece aí, isso já acabou. Isso não funciona para a geração do meu filho. Não funciona. Não funciona e não vai funcionar. Primeira coisa que eu acredito que a gente tem que fazer. Voltar ao básico. Pastor, Bíblia, jejum e oração é o que funciona. Não adianta. É o básico. Bíblia, jejum e oração. É só isso. É só isso. Pastor, existem estudos psicológicos. Se você ler quatro capítulos da Bíblia por dia durante uma semana, você diminui o nível de depressão, nível de ansiedade, nível de estresse. Só quatro por dia. A gente assiste uma série de Netflix e acha que vai ficar tudo bem. É fora. Eu estou falando assim, eu assisto Netflix, mas eu tenho meu momento diário com Deus. Então, assim, é um negócio que tem que voltar lá para o básico. E a gente olha a política hoje em dia e quer que a política resolva o que nós não estamos fazendo. Mas só pegando um raciocínio seu, antes de você falar de política de novo. E na sua opinião e a questão dos ministérios, porque assim, o ministério é para perimorar os santos, é para aperfeiçoar eles, entendeu? Você falou que o culto tem que ser para não crente. E para esses crentes que precisam ser aperfeiçoados, o que fazer? É a reunião do culto lá. Às vezes, a reunião da comunidade, a congregação, na minha opinião, ela é para atender essas demandas da comunidade. É o irmão que está desempregado. Eu tive uma vez, eu liderei os jovens e a equipe de evangelismo na igreja do pastor William Prata, que é o meu pai na fé, eu falei dele essa semana. Eu liderava 70% da igreja. E eu sempre andei com ele na luz. Sempre. Depois eu abro isso, eu ia abrir agora, mas deixa. E lá eu criei um negócio que se chamava lista VIP. O que é na lista VIP? Eu imprimi umas folhas, umas folhas, com um, dois, três, e essa lista VIP, a gente levava todos os cultos com o nome de pessoas que você queria uma oportunidade de pregar o evangelho para elas. Então, todo mundo levava a lista VIP no culto e nós, como igreja, orávamos por aquelas pessoas que estavam lá na lista VIP. Então, a avó de um dos pastores da igreja que hoje é o pastor oficial lá, o pastor Laeste, um negão assim de uns dois metros de altura, gente boa, meu amigo. A avó dele era da Umbanda e ele passou. A avó dele estava na lista VIP. Se eu não me engano, uma semana antes de morrer, ela nasceu de novo. Nossa. Depois de, acho que, dois meses a gente orando por ela, desde quando começou a lista VIP. só na oração. Como igreja, essa é a diferença. Quando a igreja, pastor, entender que ela pode suportar em fé um irmão que está desempregado ou que não consegue sustentar a própria casa, nós vamos ter avivamento. Quando a igreja entender que ela, unida, pode orar e dar assistência para uma pessoa que está doente, hospitalizada ou alguma coisa do tipo, nós vamos ter avivamento. O problema é que a gente vai na igreja olhando para si mesmo. Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E isso não funciona assim. Eu posso dar um testemunho? A pedido culto, na minha opinião, não é para ir receber. O culto é para dar. Para dar. Pode levar. Eu também concordo contigo. É uma cultura que deturpara a cultura do reino, na verdade, né? Pentecostalismo, enfim, é outro assunto que já vai para o outro lado. Isso vem lá de Constantino. Oi? Isso vem lá de Constantino. Lá de trás. Inclusive, até, na minha opinião, a gente devia voltar para Jerusalém e não para a reforma protestante. E a gente se perdeu muito. Na reforma protestante foi uma tentativa ali de colocar, mas já estava tudo deteriorado. O ideal é voltar lá para a igreja primitiva mesmo. Acho que o erro nosso é da igreja protestante é essa, né? Só ficava um... Ah, só calvino, luterano, calvino. Puxa, ninguém falava de calvino na igreja primitiva. Ah, você é predestinado, fica com esses problemas. Ah, meu pai do céu, para com isso. Mas deixa eu falar, na verdade, é um triste muim. Mas, assim, eu vou deixar gravado porque é uma experiência que eu tive. Inclusive, eu falei até com você há uma semana atrás. Semana passada, eu fiz um jejum. Inclusive, esse ano, eu fiz um pouco mais de jejum. Eu estava muito, assim, faltoso em jejum. Isso que eu sou pastor, hein? Mas, assim, eu não gosto de não trazer a verdade para as pessoas. As pessoas têm que saber. A partir do momento que eu fiz jejum, as coisas começaram a se alinhar. Porém, no meio do caminho do ano, no meio do ano, parei de novo. E aí, eu aproveitei o Yom Kippur. Eu sei que a gente não deve judaizar a nossa vida, mas eu acredito muito nas festas bíblicas proféticas, porque as festas de outono profeticamente não se cumpriram ainda. Cumpriu a Páscoa, cumpriu as primícias, cumpriu o Pentecoste, mas as de outono, não. Então, havia uma oportunidade de jejuar. E quando eu jejuei em relação ao Brasil, é exatamente isso que você falou. Deus me voltou para mim mesmo. Puxa, Tiago, olha para você. Como você vai fazer alguma coisa? Tipo, vamos limpar a casa primeiro, vamos organizar ela e vamos orar, porque, assim, você fazendo isso não vai adiantar. Aí, essa semana, eu não fiz o jejum. Eu voltei a fazer, eu caí em tentação de novo para fazer todas as velhas práticas de novo. Ficar criticando as pessoas na rede social, ficar falando do Lula. E quando eu jejuei, Deus falou, não adianta, Tiago, você precisa pedir perdão, você precisa orar, você precisa se arrepender. Faça isso. E daí eu levanto as pessoas chaves para fazer o que eu quero fazer. Não é você que vai fazer isso. E quando eu não jejuei, hoje, essa semana, cara, eu voltei tudo de novo. Tipo, daí você falando o básico, né? Quando a igreja vai no jejum, oração e palavra, há o avivamento. E é a experiência própria. Eu deixei o meu eu novamente governar, porque eu não fiz o básico na minha própria vida. desde o início do ano, o Espírito Santo me levou a essa... Assim, eu sempre tive a questão do jejum, mas eu nunca fui, assim, disciplinado mesmo para isso. Eu jejuava, praticamente, mas disciplina eu nunca tive. É. E esse ano, eu senti vontade e entendi que tinha que pegar esse caminho. E... Janeiro, eu jejuei. Fevereiro, eu jejuei 21 dias. não só na água, não. Eu faço um jejum bem no modo hard mesmo, mas não é só na água, não. E desde então, eu decidi jejuar uma vez por semana. Como? Pastor, eu não tenho problema com mulherada, com vício, nem nada, não. Mas o meu pecado original, digamos assim, o meu tendão de Aquiles é o orgulho. para o senhor ter noção. Isso era tão atente em mim, e se eu não tomar cuidado, volta, que eu me orgulhava de orar mais e jejuar mais do que os outros crentes. Olha só o nível do pecado. E, lógico, você vai se submetendo e vai entendendo. Eu entendi uma passagem bíblica do seguinte. a Bíblia fala assim, que quem constrói a casa sobre a areia, vem a tempestade e derruba. Mas quem constrói a casa sobre a rocha, vem a tempestade e ela não cai. Eu falei, uai, a tempestade vem de qualquer jeito, irmão. Isso, exatamente. A tempestade sempre vai vir. Sempre. E aí eu falei, cara, se eu jejuar toda semana, quando a tempestade vier, ela já vai me encontrar humilhado. Ela não vai ter muito ouro lá. Eu já vou estar prostrado. Por quê? Qual que é o meu propósito de jejum semanal? Meu único propósito. Eu não peço nada. Eu não peço nada. Eu não oro por outra coisa enquanto estou jejuando sobre isso. Nada. Deus, eu me humilho diante do Senhor. O meu jejum é de humilhação toda semana. Eu me humilho diante do Senhor e eu quero a sua vontade. Isso aqui é um sinal que eu me submeto a sua vontade. Seja boa, seja ruim no momento que eu estou vivendo. Porque sempre é boa, mas às vezes no dia vai doer. Porque a tempestade vai passar. É como se, é como se, tá? Aquela passagem lá de Israel, Israel não, lá dos hebreus que o anjo da morte veio, quem tinha o sangue na porta, não lá estava o primogênito. É como se a tempestade viesse passando na terra de tempos em tempos e ela vai me encontrar com o sangue na porta. Hum, forte, hein? Isso é o que eu penso quando eu estou jejuando e quando eu coloquei a espontagem de Deus e acabou. Vai ser minha cultura de vida. Eu vou morrer fazendo isso. Toda semana. O jejum te coloca no seu devido lugar. Pastor, eu vou falar para o senhor. Quando a gente não está na época de tempestade, as coisas fluem em uma velocidade assim, assustadora. e quando a gente está na época de tempestade, você consegue dormir. Quando pratica isso. Quando pratica isso. Então, assim, de verdade, eu tenho um número no meu coração um dia, voltando lá atrás do que a gente começou falando. Eu quero ganhar um milhão por dia para o reino de Deus. Amém. E eu vou continuar jejuando, me submetendo e me humilhando diante do senhor. O pastor Anderson, ele fez uma live na pandemia. Cara, também mudou o meu pensamento sobre isso. Missionários Milionários. Não sei se você acompanhou. Ele fez esse tema. Missionários Milionários. Eu não acompanho muita coisa do Anderson porque eu penso muito igual a ele, então não fico pensando. Então não precisa, né? Eu, pelo meu temperamento, eu preciso. Porque, assim, você já nasceu com um temperamento de líder. por isso que o seu orgulho é o seu problema. Eu não. Eu preciso de um líder, mesmo que eu seja líder, para me liderar. Porque eu acabo parando. Eu preciso disso. Então por isso que eu procuro pessoas que... É, cada um é de um líder. É. E ele falando lá sobre o... Puxa, da Igreja Metodista. O John Wesley. Cara, eu não sabia disso. Ele era rico. Ele falando da história do John Wesley. O John Wesley era rico, dele falando. Então ele usava a sua riqueza para abençoar pessoas. E ele falou de uma história que tinha uma mulher que ele estava gastando demais e viu uma mulher passando frio. Daí ele se constrangeu porque ele estava gastando o dinheiro dele com coisa que não era para ajudar. E ele viu a mulher, poxa, preciso guardar mais o meu dinheiro para a finalidade certa. E ele começou a enriquecer por causa disso. Então virou a chave porque a Igreja Católica acabou deturpando muito isso também, voto de pobreza. Até a questão evangélica, missionário tem que ser pobre. Então tem que se miserar. Vai lá, missionário. Vai lá para a África. Vai se humilhar lá que eu vou ficar no meu conforto. Então manda um dinheirinho quando eu lembrar, tá? É para Deus te abençoar. E você que se vira. O dinheiro na igreja só serve se for missionário. Ó, eu tenho um sentimento diferenciado pela janela 1040. Eu sei que eu vou falar, é muito poético falar aqui no Brasil porque a gente não sofre perseguição aqui. Sim. Mas eu tenho um sonho que eu sei, o Espírito Santo já me falou que isso nunca vai acontecer. De ser o mártir. Eu queria morrer pelo Evangelho. Esse é o meu sonho. Mas não vai acontecer. Porém, eu sei que Deus vai me enviar. Igual eu já faço. Eu já faço pequenas ofertas dentro das minhas condições aqui. Às vezes além das condições. E graças a Deus, Deus cuida da gente. Mas na janela 1040 você não entra com Bíblia. Você entra com Bíblia. Com ideias. Eu tenho uma prima minha. ela ela tem um chamado missionário para um desses lugares. Eu não vou falar aqui agora porque se vai para a internet pode prejudicar em algum momento. Mas já é isso aí. Agora e se a gente cria uma base financeira para esse cara aqui? Porque hoje os missionários para mim o missionário que vai para um lugar desse ele é o bop do reino de Deus. Entendeu? É o cara que mexe a espada preta e está disposto a morrer. Sim. Só que a gente manda esse missionário com a faquinha na mão. ele já está disposto a morrer. Ele larga tudo aqui e vai morrer lá. Com a faquinha. E se a gente dá uma bazuca na mão desse cara? O que ele faz? Me trago. Qual que é o grande lance? Você imagina, por exemplo, a gente cria uma base financeira para um cara desse aqui e cria uma rede de barbearia dentro da janela 1040. O cara a gente cria uma rede de barbearia. abre uma sem precisar do dinheiro lá. Entendeu o que eu estou falando? Uma fachada. O cara vai ter um carro bom o filho dele vai estudar numa escola boa ele vai ter uma casa excelente ele vai comer comida boa do boi no melhor não vai faltar nada para ele. Por quê? Porque ele é um empresário. A partir do momento que a barbearia ou a rede de barbearia começar a dar louco para ele beleza, é dele empreendimento. Não tem nada a ver com isso. Mas até então por que a gente não pode sustentar um cara desse? pega esse cara que tem um chamado de empreendedor e missionário ajuda ele lá. Pega o cara que tem um chamado para ser full time vai botar ele para varrer chão na empresa. Não tem problema. Ele vai varrer o chão e dali ele vai criando relacionamento e evangelho dois, três anos cinco anos dez anos esse cara lá imagina o que ele faz. É para isso eu quero dinheiro. É para isso eu quero dinheiro. Eu não quero dinheiro para outra coisa. Eu também estou puxando muito seu saco mas é porque eu tenho uma semelhança de chamado. Eu não vejo puxando o saco não é só a identificação mesmo. Isso porque assim quando eu me converti Deus me chamou para missões mas eu não sabia não tinha ideia sabe aquela coisa você vai ser rei Davi lá no meio das ovelhinhas nem matei goliz ainda e aí no meio do caminho por isso que eu gostava muito da MCM apesar de todas as coisas que aconteceu lá mas eu gosto muito do pastor José Redurigues apesar de uma linhagem muito rigorosa mas eu gosto muito a gente precisa de pessoas assim e aí acabou porém acabou morrendo isso entre aspas acabou secando ou perdendo a linhagem até a esperança será que eu vou ser missionário mesmo e olha só o que aconteceu eu cuido da rede social do meu pastor do apóstolo Dilson e teve um dia que um pastor lá da África no Moçambique falou assim ô apóstolo Dilson você poderia me ajudar aqui eu conversando com ele eu não sou o apóstolo assessor dele qual que eu poderia te ajudar aí eu precisava de 50 bíblias da língua tcheua porque apesar que é português da nossa língua oficial em Moçambique mas a região que eu pastoreio precisa da língua tcheua para poder pregar daí eu falei eu não tenho não sei como mandar esse dinheiro olha só o cara vive no meio do mato ele é de Morrumbala mas não Morrumbala no distrito ou seja lá no mato e ele cuida de 5 igrejas caindo aos pedaços e ele sabia como mandar por Western Union já ouviu falar do ele sabia no mato e eu não sabia olha só que humilhação o cara sabe mais do que eu e ele falou você pode me mandar o dinheiro pelo Western Union então vou fazer assim pastor eu vou mandar 3 bíblias só porque eu não posso mandar de 50 porque eu queria fazer o teste porque o cara realmente ia gastar o dinheiro para isso ele foi lá comprou as bíblias e apostou para mim daí em 2018 2017 eu não me lembro qual ano houve um tufão que destruiu toda Moçambique de norte a sul tudo que destruiu tudo e aí ele mandou para mim e aí Deus me constrangeu muito assim para ajudar então eu fiz uma vaquinha mandei lá não é muito mas mandei os 2 mil reais para ele pudesse construir a casa dele porque ele não tinha nem casa para morar então é uma ideia e muito menos igreja e ali houve uma aliança assim de entre irmãos de uma construção de relacionamento e o que aconteceu o que eu estou falando disso eu comecei com meu próprio bolso sustentar essa obra eu não pedi ajuda para a igreja porque a igreja não está madura a igreja que eu estou ainda não está madura para ter uma ideia ela nem dizima direito como eu vou pedir ajuda para lá porque se eu pedir ajuda para lá eles dão para lá mas não dão para cá daí a igreja morre aqui e tipo tira o pão dos filhos aqui para dar para os outros então não adianta porém assim aí aos poucos Deus foi levantando e o que aconteceu não sei se você lembra do Estado Islâmico acabou Barack Obama acabou o progressismo acabou acabou o Estado Islâmico porém eles migraram para o norte da Moçambique e tomaram toda a região de gás lá e por causa deles tomarem a região de gás lá do norte e o governo é muito fraco o Estado Islâmico começou a matar todas as famílias cristãs do norte tudo todas e eles não matavam as crianças e o que acontecia as crianças desciam para o sul procurando seus pais os avós pais não os avós tios então assim esse pastor porque a gente tinha uma aliança começou a caminhar assim as aldeinhas para achar criança morando sozinha olha só nossa situação ele achava criança morando sozinha nas casas porque os pais dela morreram lá no norte ou voltava para morar com o tio hoje a gente tem 138 crianças órfãs só nós fora acho que a igreja lá do Luiz Hermínio parece que também tem algumas igrejas tem ajudado ou seja Deus avivou de uma forma assim que nunca imaginei que ia avivar e a questão do empreendimento porque hoje a igreja está ajudando já conseguiu mandar 1.200 reais é muito pouco porque assim pelo menos 30 reais por criança não dá nem se eu mandar 30 reais por criança no mínimo tem que mandar uns 3 mil nem se a gente está conseguindo porém até uma igrejinha a gente está acostumando a construir lá de tijolo porque era tudo de sapê dava o vento lá cada verão que chega é o vento que manda embora tem que colocar o sapê de novo essa é a ideia começamos furamos um poço já para as crianças porque as crianças não tinham nem água potável nem água potável imagina então assim isso que você está falando eu me identifico muito porque a igreja tem que acordar ah mas por que você não ajuda aqui no Brasil tem isso também tem tanta gente aqui no Brasil mas Deus me chamou para ajudar lá fazer o que eu não tenho a mesma fé que o senhor tem que a igreja vai acordar ou que ela tem que acordar eu penso diferente o que você pensa eu não estou olhando para trás mais eu preciso construir uma igreja para o meu filho é uma igreja nova assim digamos assim eu preciso construir uma igreja onde o meu filho saiba o que é a igreja onde ele viva o que é a igreja não é igreja não é igreja do domingo não é então assim eu vou falar para o senhor eu estou com 36 anos eu já fui um monte de igreja na vida até hoje só fui em uma igreja uma só que eu vi que se parece com o que eu acredito chama igreja batista memorial de Alphaville São Paulo pastor Sidney eles tem três cultos cada culto com três mil pessoas eu conversei com dois pastores lá sobre princípios mas conversei no meu nível uma igreja extremamente bíblica e missionária extremamente só que é assim dentro da igreja tem uma padaria com café colonial café da manhã colonial então tem um culto que é nove e quinze outro onze e quinze e outro acho que uma hora uma coisa assim não outro de noite seis e quinze porque você chegava para o culto de onze e quinze só que eu chegava dez horas o CNPJ da padaria é da padaria é o empreendimento para o reino o CNPJ da igreja é da igreja do lado da padaria no mesmo prédio tá do lado da padaria tem uma livraria do lado da livraria tem um tipo um bistrô que vende colchão copo talher prato isso isso no mesmo prédio no mesmo prédio tem um bazar só de coisa boa os irmãos doam as roupas boas a igreja separa o bazar e vende tudo pra missão aí você vai lá na na padaria você já aperta lá sai o cartãozinho normal de uma padaria boa você entra na fila e tal pega a bandeja terminou o seu negócio você mesmo agora coloca a sua bandeja lá pra ajudar porque você tá dentro de uma igreja olha só só que os caras configuram assim como empreendedor eu sei os caras configuram um negócio pra quando uma pessoa sozinha ela não gasta menos de 20 reais e quando é uma família ela não gasta menos de 50 calma que eu vou chegar na parte você vai entender isso no culto de início né aí termina o culto o pastor fala assim ó gente eu ouvi isso ó gente nossa nossa empresa esqueci o nome da padaria hoje tem paeja de almoço se você não quer almoçar em casa tem paeja aqui hoje a gente fez pode almoçar aqui também qualidade incrível preço ótimo pra cidade de Alphaville é ótimo e totalmente empreendedor esse é uma das coisas eles criaram um acampamento chamado Farol depois você procura lá Pastor Cisne Igreja Batista Memorial de Alphaville e Projeto Farol você vai entender o que eu tô te falando o Farol é uma chacra que eles fizeram é só que não é uma chacra normal pastor eu tô falando de uma chacra a chacra a chacra que você tem um acampamento de casais onde as pessoas são servidas no café da manhã com taça taça parece que é besteira mas é diferente você tomar alguma coisa numa taça do que num copo de plástico eu tô falando de excelência isso assim depois você vai revelar a estrutura desse lugar nos prédios da igreja tem um co-work tem uma barbearia tem um monte de coisa dentro da igreja no espaço da igreja como que ele consegue sustentar tudo isso? então eles não pedem não faz apelo de dízimo e oferta no culto sabe o que eles fazem? eles passam um vídeo no telão irmãos esses são nossos projetos se você acredita no que a gente faz contribua é seu papel também nós precisamos de você é isso é isso que eles falam de afeto sabe quanto que eles pagam de aluguel em cinco locais cinco congregações ao todo? 350 mil reais de aluguel meu pai bastante 55% da receita deles é de aluguel 45% é missão ou seja eles tem uma arrecadação de 750 mil mês só assim cara e como é eu fico imaginando porque eu aqui administro as contas da igreja a maior missão das maiores missões é conseguir fazer a gestão disso tudo como é que eu consigo estrutura operacional pessoas para fazer isso lembra que o senhor tocou um assunto que tem com ministérios? ah lembro tem gente que é chamado para isso o negócio que a gente fica preocupando muito em como fazer as coisas esquece que a gente não faz nada é verdade acabou comigo vamos voltar aqui se a gente fizer o básico jejum, oração e palavra se submeter a vontade do senhor ele mesmo faz todas as coisas ele mesmo ele fala em João 15 eu sou a vida dele verdadeiro e vós sois os ramos e lá no final ele fala assim sem mim nada nada pastor nada nada do grego é nada nada mesmo então a gente pensa que consegue administrar um negócio desse não consegue se não tiver um cara chamado por Deus para aquele momento para aquela obra para aquela situação para administrar baseado nos padrões do reino não vai funcionar não vai funcionar não vai o primeiro discipulador que eu falei era o André ele tinha uma frase assim incrível se a gente não atrapalhar Deus a gente já está ajudando pior o André é porque eu não abri muito lá mas ele criou um ambiente seguro para eu errar e a gente não faz isso com os discípulos você não faz isso com os membros da sua igreja a maioria deles alguém tem que pagar a conta para o cara errar e amadurecer pastor a gente faz isso com nossos filhos o Paulo não gostava de Marcos no final da carta ao Timóteo ele fala traga-me Marcos ele é muito útil é então assim a gente tem que entender que existe tempo para todas as coisas voltar para o básico se submeter à vontade do Senhor e corresponder ao que ele já fez nosso exemplo é Cristo a Bíblia fala assim mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus contudo se submeteu e abriu mão da sua glória e tudo mais o que Jesus falava eu só faço o que vejo o meu pai fazendo eu só faço o que vejo o meu pai fazendo o que a gente faz as coisas sem Deus estar fazendo é porque a gente não sabe o que ele está fazendo e por que a gente não sabe o que ele está fazendo ah isso é verdade e por que a gente não sabe o que está fazendo Mateus 6 quando orar entra para o teu quarto fecha a porta que o pai que te vê em secreto te recompensará mas se você entra para orar e Jesus está ensinando sobre oração por que é o pai que te vê e não é o pai que te ouve porque não é não é o que você fala é como você se posiciona diante do que ele diz ah entendi então você não entra para o quarto para falar você entra para o quarto para ouvir é porque o que você vai falar já sabe é lógico agora a gente tem que passar tempo com Deus em jejum oração e bíblia para saber o que ele está fazendo o que ele está pensando e corresponder Deus eis-me aqui envia-me a mim Deus é o seguinte vou fazer a tua vontade o que o senhor está fazendo o senhor tocou no assunto de John Wesley dar a blusa de frio e tal eu tenho um voto com Deus o que? eu sei que Deus me chamou para ser rico ainda não sou assim não sou a cabeça já mudou muito eu sou bem perto creio eu e aí o que acontece eu falei Deus é o seguinte eu não quero ter dó de ninguém nem de um mendigo nem de um rico e eu não vou ter dó porque nesse meu processo que eu falei lá de 2013 para cá o Espírito Santo me ensinou a ser frio para mexer com muito dinheiro você tem que ser frio só que eu falei Deus eu não posso perder o que o senhor está fazendo e toda vez que o senhor quiser usar o seu dinheiro que está comigo olha só o seu dinheiro que está comigo o senhor vai compadecer o meu coração se o senhor não compadecer o meu coração a pessoa pode estar morrendo de fome do meu lado eu não vou dar um real porque não é meu é seu então eu vou dar o seu dinheiro para quem o senhor quer que ele vá do contrário eu não vou por quê? porque eu entendo que se Deus compadecer o meu coração para aquela pessoa é aquilo que ele está fazendo não é o que eu quero fazer não é meu sentimento não é minha dor não é minha emoção não porque o dinheiro não é meu é dele então se ele não está interessado em ajudar aquela pessoa não está na vontade dele ajudar aquela pessoa por que eu vou medir meu medelho? ué? Jesus foi lá no tanque de Metsada estava cheio de gente lá esperando o milagre ele curou só um cara e foi embora por quê? porque era aquilo que o pai estava fazendo então a gente como igreja isso vale até para o assunto de política que ele não vai falar nada mas é por exemplo para mim a raiz do pecado chama-se autonomia autonomia independência por quê? Deus falou assim ó você pode comer de tudo mesmo nessa árvore aqui que é a árvore do conhecimento do bem e do mal pastor partindo do princípio de vitamina se eu convidava com esse bem do bem e do mal ela vai me trazer essa vitamina de conhecer o bem e o mal ok? o próprio Deus em Gênesis fala assim tipo assim eles são igual a nós agora Satanás não mentiu dizendo que eles seriam igual a Deus Satanás mentiu que eles não morreriam ok? o próprio Deus conversando entre eles fala assim eles são como nós por quê? porque conhecer o bem e o mal não tem problema nenhum o único problema é que você tem autonomia de decisão e a Bíblia diz que a nossa justiça é como? trapa de mão disso então se a gente tem autonomia de decisão baseado no que nós acreditamos nós vamos fazer merda não tem jeito agora se a gente para para fazer o básico dentro do quarto para ouvir o que Deus tem nós abrimos mão da autonomia como o segundo Adão que tirou o pecado do mundo o primeiro Adão trouxe o pecado e o segundo Adão abriu mão de si mesmo para corresponder o que o pai estava fazendo ou seja ele só fazia o que via o pai fazendo quando nós fazemos o que o pai vai fazer dez mil vão cair ao lado mil a direito nós não vamos ser atingidos porque nós temos uma palavra e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus e a fé é o fim do fundamento entra no teu quarto ora jejua espera Deus te dar uma palavra clara recebeu a palavra se tornou um fundamento vamos para Tiago Tiago fala que a fé sem obras é morta ou seja Deus te deu uma palavra isso gerou fé gerou um fundamento agora construir é como você é você que edifica em cima da palavra não sai dela não por que? você já entendeu o que Deus está dizendo agora você corresponde ao que ele já fez e quando Deus te fala já aconteceu agora no físico você que manifesta então quando a gente olha a igreja tudo que a gente está falando de puri e tudo mais a igreja não faz o básico pastor não faz é só o básico gente é só o básico e aí a gente vai para o culto da campanha de cura para Deus curar e se Deus não quiser curar e se Deus quiser usar seu testemunho de doença para cuidar das pessoas a gente não sabe a gente vai para a campanha de financeiro a gente vai para a campanha de tudo faz tudo me tira uma dúvida aproveitando o ensejo é algo também que cria essa opinião vamos tirar a igreja agora como a politicagem da igreja e a questão de se posicionar em relação a política assim é porque eu muitas vezes eu fiz isso até nas redes sociais mas eu tenho me colocado assim pensativo a igreja precisa ou não se posicionar contra o Estado no sentido assim dos princípios ou seja fazer parte da sociedade política para fazer o bem para a sociedade nós precisamos defender a palavra defender não nós precisamos estar do lado da palavra você concorda que a gente precisa ter políticos lá no plenário concordo pastor a gente tem que ter luz nas trevas e a questão de manifestar-se socialmente assim nas manifestações o que você acha disso tudo de manifestações de rua de ir para a rua do cristão fazer isso o que acontece nós temos a cidadania nós somos cidadãos agora eu não vou manifestar não vou na manifestação para explodir as coisas soltar bomba e dar tiro sim eu creio que tudo é lícito e que nós temos princípios claros dentro da palavra de Deus que nós não podemos quebrar por exemplo vou contar assim vou pegar testemunho meu não vou pegar um cara que pé que faz as mesmas coisas que eu fazia antes que é o João Paulo do céu na terra um colega meu tirou foto com o João Paulo o João Paulo estava numa rave aqui numa rave sem camisa com a água na mão o João Paulo estava numa festa ele virou a noite na festa você acha que ele estava lá na festa à toa ou ele estava pregando lá para as pessoas ou criando relacionamento ou orando pelas pessoas quem vê de fora acha que ele estava lá na festa curtindo mas quem sabe quem ele é sabe que ele não estava fazendo isso então o que eu estou falando para o senhor é o seguinte a gente pode fazer qualquer coisa eu nessa época do pastor William a gente chegou a fechar a casa de swing a gente entrou dentro da casa de swing começou a orar lá dentro a gente fechava baile funk mas a minha pergunta eu entendo isso concordo com você o senhor entende o que eu estou falando aqui é lícito isso agora a partir do momento que eu quebro um princípio aí não vale mas a questão a pergunta não é se pode ou não pode e se deve ou não deve entendeu se ele já ficar aquém ela vai estar ficando ela vai estar ficando é sociedade por exemplo vou utilizar a palavra você o chato de internet que vai lá na sua rede social você está falando sobre isso eu vou escrever assim ô Felipe mas o João Batista ele é no dedo com o dedo no nariz do Oirol falando que ele era doutro então ele foi ele se posicionou contra um político então a gente deve ou não deve fazer isso com o Lula por exemplo se é ladrão sim Lula ou não essa é a questão é aí que está nós vamos fazer isso baseado em que e qual o propósito o porquê fazer isso entende tudo tem a ver com o motivo a motivação que você está fazendo porque às vezes você está chamando o cara de bandido para acusar ele ou você está chamando ele de bandido para ele entender quem ele é e você está disposto a orar por ele abraçar ele visitando ele na cadeia também aí é que está a motivação 0,001% das pessoas fazem isso é isso o problema para mim hoje da igreja é essa falta de posicionamento em cima dos princípios mas o João Batista não fez para abraçar mas o João Batista vivia na minha aliança né pastor é os olhos dele não é os olhos dele eram abertos mas os outros não eram então assim na minha opinião tá bom vamos lá nós precisamos orar pelo Lula e precisamos orar pelo Bolsonaro agora qual que você acha que a gente precisa orar mais eu acho que na verdade o senhor acha que existe redenção para o Lula você acha que existe redenção para o Lula lógico quem que tem que ser alvo da nossa lista VIP o Lula mas o Bolsonaro não é convertido também é o filho mais velho Bolsonaro é o filho mais velho o Lula é o filho mais novo da casa se os dois fossem seu filho qual que você ia dar mais atenção hoje é para quem é mais problemático exato é isso que eu estou querendo dizer é isso que eu estou querendo dizer nosso papel como igreja nós temos que ser pessoas civilizadas nós temos a parte civil nós temos a parte tanto que se fosse assim ó partindo do que o senhor está questionando exemplo que o senhor está perguntando se partir desse princípio e a resposta de outra pessoa for não ela não tem nem quem votar porque assim eu reconheço se eu fosse na época de Jesus do jeito que eu estou pensando que eu estou falando contigo eu ia ser o zelote da vida aqueles reacionários lá que pegariam a arma para tentar fazer o Messias chegar mais rápido na terra porque o zelote era assim queria tomar o poder para tirar Roma querendo ou não a gente é assim muitas vezes mas eu entendo a questão do que você fala então a pergunta assim vamos já senão a gente vai ficar até 10 horas da noite aqui você tem o seu círculo para cuidar também estamos indo para uma eleição muito delicada já estamos tendo censura eu te conversei mandei para você as fotos da minha denominação a gente tem duas uma em Cambé e outra em Londrina nós do Paraná em Londrina para ter uma ideia a nossa denominação está do lado de um centro cultural para ter uma ideia tem Macumbeiro Lula não droga todo dia e eles vendem os broches lá no Lula não daí assim na madrugada de domingo de Sapa domingo estava lá ele não toda igreja assim tal ou seja a gente está sendo entre as perseguidinho porque lá na perseguição é só uma afronta estamos tendo censurados ali na Jovem Pan em outros lugares mas isso ali não é igreja mas a gente acaba misturando as coisas o que você acha como a igreja deve se comportar como que vai ser e como a igreja deve se comportar se Lula ganhar porque as coisas vão ficar pior e se o Bolsonaro ganhar também porque tem essa questão também a agenda a agenda progressista não vai parar se não for agora vai ser depois simples assim e pelos históricos da igreja o martírio e a perseguição só dá bons frutos para a igreja real sim isso é fato as igrejas que mais crescem no mundo hoje são igrejas do Irã e da China são as igrejas mais perseguidas então assim na boa se Lula ganhar a gente vai saber quem é quem no reino de Deus no reino de Deus não a gente vai saber qual é a igreja real e qual é a igreja verdadeira e eu arrisco a dizer que nós vamos viver um dos maiores avivamentos que esse país já viu e a partir daí pode ser que a gente vá para as nações se o Bolsonaro ganhar nós vamos ter a maior janela de oportunidade de Deus e eu vou surfar nisso se isso acontecer na verdade eu vou surfar dos dois jeitos mas se o Bolsonaro acontecer vai facilitar muito mais ainda a minha vida sobre prosperidade se o Bolsonaro ganhar eu vou passar quatro anos montando os meus celeiros porque depois a agenda progressista vai avançar e vai precisar do dinheiro que nós conversamos aqui entendeu se o Lula ganhar não vai mudar nada para mim eu vou continuar abastecendo meus celeiros vou ter que reorganizar algumas coisas mas vou fazer do mundo e você concorda que é culpa da igreja se o Lula ganhar porque o pastor Anderson fala muito isso que teve quatro anos a igreja teve quatro anos para se reestruturar para fazer o que precisa ser feito mas ela pensou então não vou dizer que é culpa não mas negligência negligência eu não acho culpa negligência às vezes é só imaturidade entendi não quis matar mas matou estava dirigindo o carro mas não eu acho que a igreja a igreja dos anos 2000 eu nasci de novo nessa onda 2000 até 2008 mais ou menos 2009 teve muita conversão mas pouco discipulado e bíblia então hoje nós temos um monte de crente imaturo dentro das igrejas entendeu eu não acho que existe tanta maldade assim eu já achei mas hoje eu não acho mais não eu consigo olhar com graça eu acho que falta gente boa para discipular esse povo e o maior discipulador que a gente conhece é a dor por isso talvez o Lula seja uma provisão para o amadurecimento da igreja vai separar muita gente do joio do trigo não sei se você acredita em profecia sim o meu pastor é profeta dia 25 de setembro inclusive estava eu que preguei aí depois ele tomou a palavra fez o apelo e Deus tomou a boca dele e Deus não falou que ia ser o Bolsonaro que ia ganhar a eleição mas Deus deu uma visão para ele uma bandeira cobrindo todo o Brasil mas uma bandeira de fogo não era a bandeira do Brasil sim discernindo é uma bandeira de justiça e Deus falando para nós não a Moriá a igreja Moriá mas para a igreja do Brasil que ele tem uma aliança conosco e que através dessa aliança que ele não esqueceu Deus vai fazer isso que acabou de falar e vai ser um tempo de não avivamento é um tempo de despertar de crescimento muito grande e eu entendi independente que seja Bolsonaro e Lula Deus falou isso depois eu mando para você as pessoas estão falando assim que o profeta foi tendencioso mas ele não fala em Bolsonaro apesar que Deus fala e Deus falou ele falou comigo em particular que Deus mostrou para ele que haveria Deus haveria trazer mortes para certas pessoas na política mas ele não falou quem não falou se é Lula não falou se é STF enfim isso que ele falou não sabe quando mas vai haver uma grande um grande despertar então na nossa conversa eu também acredito nisso porém assim o cristão é muito é muito confortável ter o Bolsonaro como presidente e assim e vai ser bom o Bolsonaro ser presidente mas traz muito como é que fala comodismo você não concorda eu não desejo que o Lula ganhe por favor não 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 é isso que eu estou falando do senhor Bolsonaro vai abrir uma janela de crescimento e prosperidade quem vai estar ligado nisso vai ser seleno para a próxima fase porque ela pastor vamos voltar ao que eu falei a tempestade passa se ela não passar agora ela vai passar em algum momento e quem não tiver com a casa sobre a rocha vai cair e não adianta quem imaginou que o Bolsonaro ia pegar aquela pandemia não vai ser quatro anos de prosperidade agora o Brasil vem então assim quando eu falo para o senhor o seguinte a tempestade vai vir pode acontecer pode não ser agora espero que não seja de verdade mas eu me converti no ano 2000 olha só a questão de profecia esse primeiro pastor né porque o mundo chama de nosso profeta mas não é eu creio que Deus levanta governantes com propósito é tipo ah Ciro meu servo não me conhece mas ele é meu servo ah Nabucodonosor é meu servo também para um propósito ele tem fazendo bem ou mal aos nossos olhos é o propósito de Deus e quando Lula se reelegeu eu estava na mata e Deus falou eu estou trazendo prosperidade sobre o Brasil porque eu estou abrindo os céus no Brasil e naquele naquele tempo de reeleição de Lula não sei se você lembra ele teve a sorte as pessoas políticas falam que é sorte dos commodities da China porque foi o maior quebradeira lá nos Estados Unidos e a gente estava com commodities lá em cima então o Lula acho que foi sorte mas na verdade foi Deus que proveu isso para ele eu sempre foi porque eu ouvi a palavra lá na mata cara então é assim é incrível isso então e o problema nosso assim agora eu falo como eu mesmo como carne eu às vezes a gente fica muito na terra com muito medo né ai meu Deus agora vai ser uma perseguição todo mundo vai perseguir igreja vai fechar igreja vai fazer isso mas não fecha a porta para que vai lá ouvir Deus gostou quer ver o avivamento é quando as igrejas abrem as portas para os mendigos dormir de noite é isso a esquerda samba na nossa cabeça porque a gente não vive o que fala olha não vive o que acredita exatamente pastor é o básico que funciona não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta não moço é jejum oração entra para o teu quarto e espera Deus falar eu quando tenho que tomar algumas decisões enquanto Deus não fala não me movo a minha esposa já acostumou mas no início ela enlouquecia mas a gente tem que decidir hoje a gente tem que fazer hoje a gente tem o que não eu não tenho não é isso que Deus está fazendo se Ele não está fazendo eu não me movo cara é um teste de emocional e ansiedade como você conseguiu chegar a esse momento jejum e oração eu desisti de lutar contra Deus eu jogo no time dele agora entendeu se Ele não se Ele não toca a bola eu não faço gol e nem vou agrar dela Ele é que driva Ele que faz tudo Ele que me põe na cara do gol e eu choco Ele que faz tudo pastor Ele é que faz tudo Simples assim Entendi Ele que faz tudo Entendi Filipão vamos parar por aqui senão a gente vai aqui até as 11 eu agradeço muito o seu tempo e o tempo é um dos melhores as coisas mais preciosas preciosas é o dinheiro mais precioso que existe na verdade ao tempo se a gente puder marcar mais vezes um monte de tema aqui que pode ser dividido para falar mais profundo porque as pessoas precisam dessas informações falar sobre divórcio paternidade sobre alguns fundamentos que acaba a igreja falando sobre homoafetividade também eu acredito que a igreja não está preparada poucas igrejas não é igreja poucas igrejas se prepararam para isso e a gente ofende muito acaba errando muito com as pessoas e também os progressistas evangélicos acabam pegando eles de uma forma errada enfim a gente tem muito o que falar inclusive eu gosto eu gosto de ouvir pessoas que tem ideias não erradas mas diferentes assim talvez erradas tipo tem um podcast eu vou até fazer a propaganda deles mas eu não sou a favor deles sim pode crer não sei se você vai falar desse podcast não lá só vai que vi o Ricardo só coisa boa Haddad só pessoal assim que é progressista eu na minha opinião é muito intelectualismo eu acredito que acaba problematizando aí porque acaba não tendo poder de Deus enfim mas a gente tem outra a gente parte para outro outro momento muito obrigado mesmo aí eu vou fechar aqui a gravação e na próxima daí a gente fala sobre outra ação muito obrigado combinado pastor obrigadão um prazer estar aqui foi muito bom o bate papo é bom a gente conversar na mesma linhagem às vezes você fica em volta muito trabalho mulher menino você não tem o tempo para trocar as ideias mas foi muito bom foi medicinal para mim para mim também e aí e aí e aí e aí e aí